Um fotógrafo teve um prejuízo de mais de 50 mil reais depois que o carro dele foi alvo de um criminoso. A intenção seria furtar só o estepe, mas o homem levou muito mais que isso. As imagens da câmera de segurança de uma casa, na rua Alcino Viana, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, captaram o momento em que o suspeito, que dirige um carro prata, estaciona atrás do automóvel do fotógrafo. Ele sai do veículo e finge atravessar a rua. Desaparece das imagens por um curto espaço de tempo. Retorna em seguida e vai direto à porta do automóvel do fotógrafo. Em fração de segundos, estoura o tambor da chave. O alarme toca, indicando o arrombamento. O ladrão vai até a calçada. Tenta se esconder atrás do celta prata usado por ele. Em seguida, vai até o carro do fotógrafo. Abre a porta de trás e por lá, acessa o porta-malas. Faz uma, duas, três viagens do que furtou e coloca tudo no celta prata. Depois, vai embora. Foi por volta das três e meia da tarde, na quinta-feira. E eu só fui perceber na sexta-feira de manhã. De acordo com as imagens, o carro do fotógrafo estava estacionado exatamente nesta vaga. Atrás estaria o automóvel do suspeito, que esperou o momento certo para agir. Ao entrar no veículo do fotógrafo, ele percebeu que, além do estepe que ele tinha pretensão de levar no primeiro momento, havia uma sacola recheada de equipamentos fotográficos. Foi aí que ele não teve dúvidas e levou tudo de uma vez. Felipe conta que estava com todo o equipamento fotográfico profissional no carro, pronto para viajar para outro trabalho. Mas o ladrão conseguiu levar praticamente tudo que ele tinha. Ele levou a máquina fotográfica, ele levou uma 5D Mark III, ele levou uma lente 70-200, nova, fazia 20 dias que eu tinha comprado. Ele levou uma 100mm fixa, ele levou uma 135mm, ele levou uma lente 85mm, levou uma 35mm, uma 50mm, uma 15mm. Ele levou, sei lá, umas 6, 8 lentes mais ou menos, e 4 baterias, cartões de memórias, carregadores, levou tudo. Ele limpou todo o meu equipamento. Segundo o fotógrafo, o prejuízo passa de 50 mil reais. Ele foi à polícia e fez o boletim de ocorrência. Por ser um equipamento específico, ainda tem esperança em reencontrar parte do que foi levado. Nós já postamos ali bastante coisa nos grupos de fotógrafos, amigos, inclusive de empresas que fazem locações. E eu tenho esperança. Que prejuízo!